Você sabia que agora é possível ter a mesma força de uma ferramenta a cabo, só que com bateria? Meu nome é Geraldo, eu sou técnico da Bosch e eu estou aqui hoje para a gente falar da nova tecnologia biturbo da Bosch. Com essa tecnologia em conjunto com a ferramenta biturbo e a bateria Procore, eu consigo ter a mesma força de uma ferramenta a cabo, com até 3.000 watts de potência, dependendo da ferramenta. Essa furadeira, por exemplo, é a furadeira parafusadeira, a bateria mais forte do planeta. Depois a gente faz um teste para provar para vocês. Através da tecnologia biturbo, em conjunto com a bateria Procore, eu consigo ter uma força superior a 850 watts de equivalência com uma ferramenta a cabo. Só que na tecnologia biturbo, eu tenho outras ferramentas que podem atingir até 3.000 watts de potência, sempre comparando em relação a uma ferramenta a cabo. Como é que funciona essa tecnologia? As baterias Procore, elas têm uma tecnologia diferenciada, que faz com que a energia que está aqui presente nela, chegue muito mais fácil, de forma muito mais eficiente até a ferramenta. Através de uma fusão completamente diferente de materiais que a gente tem aqui, os conectores entre as células, eu consigo fazer com que a energia das células, que também são novas para o sinal, chegue muito mais fácil a ferramenta, entregando muito mais potência. Para eu fazer a minha ferramenta biturbo chegar ao máximo de potência, de até 3.000 watts, nesse caso de até 850 watts, eu preciso sempre utilizar a bateria Procore, porque as duas se complementam e formam o biturbo, certo? Ah, Geraldo, mas eu não tenho uma bateria Procore, eu quero adquirir uma ferramenta biturbo. Não tem problema, se você tem uma bateria de íons de lítio convencional, post, 18 volts, você vai conseguir utilizar a sua ferramenta sem problema nenhum. A única diferença é que você não vai ter a capacidade total da ferramenta. Os 850 watts equivalentes não vão chegar, você não vai chegar nesse topo. Já com a bateria Procore de 4 amperes, você tem essa potência máxima da ferramenta. Hoje eu estou exemplificando para vocês aqui, uma furadeira parafusadeira com impacto de até 150 Nm de torque. A gente vai fazer um vídeo comparativo mais para frente, para que vocês entendam que uma ferramenta bateria pode sim ter a mesma força de uma ferramenta a cabo. Quando a gente fala de bateria Procore, a gente está falando de três principais diferenças em relação às baterias convencionais de íons de lítio. Eu tenho novas células, então são células mais poderosas, onde, por exemplo, antigamente numa bateria de 4 amperes, eu tinha duas fileiras de células. Com as novas células, eu consigo, numa mesma bateria de 4 amperes, ter apenas uma fileira. O que isso me traz? Isso me traz mais leveza, mais praticidade, e eu ainda consigo ter uma bateria que vai ser mais duradoura, que vai ter até 35% mais de ciclo de vida, de vida útil. Outra diferença principal, o sistema Coolpack para fazer o resfriamento dessa bateria. Uma das coisas que mais danificam a bateria hoje é o excesso de temperatura. Então a Bosch tem esse sistema exclusivo Coolpack, esse é o Coolpack 2.0, onde eu tenho esse material vermelho aqui, ele abraça todas as células para fazer com que essa transferência de calor seja muito mais eficiente e eu consiga ter uma bateria sempre mais resfriada, trabalhando mais na temperatura ideal. A terceira e última diferença é a construção inovadora dessa bateria. Através dessa construção inovadora da bateria, na verdade, os terminais são de cobre soldados a laser para fazer com que essa transferência de carga chegue muito mais fácil à nossa ferramenta, como eu falei para vocês no início. Somando tudo isso, eu consigo extrair até 3.000 watts de potência em relação a uma ferramenta a cabo, consigo extrair até 3.000 watts de potência de uma ferramenta a bateria. Então, ferramenta a bateria é sim muito forte e a gente consegue ter toda a usabilidade que a gente tem em uma ferramenta a cabo, só que com a praticidade da bateria. Um ponto importante da gente lembrar é que cada ferramenta biturbo precisa utilizar uma amperagem correta de bateria ProCore. Por exemplo, ferramentas até 850 watts, como essa aqui, podem tranquilamente utilizar uma bateria ProCore de 4 amperes. Ferramentas um pouco mais pesadas, um pouco mais potentes, de 850 até 1620 watts, eu vou precisar usar uma bateria ProCore com 8 amperes. Para as ferramentas que passam de 1500 até 3000 watts de equivalência, sempre falando de equivalência em relação a cabo, tá? Para essas ferramentas mais potentes, eu vou precisar utilizar sempre uma bateria ProCore 12 amperes, para poder ter o meu resultado final e a potência extrema da máquina. Além de tudo isso que a gente falou, a bateria ProCore, ela é intercambiável em 100% da linha 18 volts da Bosch. Então, não importa se é uma ferramenta biturbo, se é uma ferramenta que ainda não tem a tecnologia biturbo, eu vou conseguir continuar usando a minha bateria. Seja ela um martelete, seja uma serra circular, ou seja, uma lixadeira de palma. Essa estava suja. Lembrando que só a Bosch garante 100% de intercambiabilidade entre a mesma família de voltagem. Então, se eu tenho uma bateria 18 volts Bosch, eu vou poder usar em qualquer ferramenta a bateria 18 volts Bosch. Qualquer uma delas. Seja o martelete, seja a serra circular, eu vou conseguir usar. Isso vale também para as nossas ferramentas 12 volts. Qualquer bateria 12 volts Bosch serve em qualquer ferramenta 12 volts Bosch. Claro, as ferramentas que tem essa bateria removível, por exemplo, no caso da Smart, ela não tem a bateria removível, então você não precisa fazer essa intercambiabilidade. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ainda ficou alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários para a gente saber a gente vai te ajudar. Até a próxima, pessoal!